E aí meu povo, aqui é o Israel Branco, do Audiofilipe.com E hoje a gente está aqui com mais um Conversas Audiofílicas Dessa vez com o Thiago Thiago é um cara que tem um conhecimento muito baixo Em diversas áreas diferentes do som E que é formado em sistemas de mídias digitais Mas que envelheceu para o campo do audiovisual Envelheceu para o som Hoje ele trabalha como técnico de som No Porto Iracema das Artes Que é um Porto Iracema das Artes Que é uma escola de artes daqui do Ceará Então ele trabalha com o pessoal do audiovisual Trabalha com o pessoal da música Imagina ele trabalha com o pessoal da dança também Então assim, a gente O Thiago é um cara que sempre que eu me encontro com ele A gente troca muita ideia Eu aprendo muito com ele E eu acho que esse Conversas Audiofílicas tem tudo para ser bem bacana Então Thiago, a primeira coisa que a gente vai começar aqui de gatilho Para a gente começar a nossa conversa É justamente entender como é que deu-se a sua formação E como é que você chegou ao áudio Chegou ao som, né? Chegou a fazer som para o audiovisual Enfim, né? Partindo do sistema de mídias digitais Na verdade, assim Começou bem antes do sistema de mídias digitais Começou no colégio Estava com muitas pessoas Com instrumentos e tudo Comecei tocando violão e tudo Passei para a guitarra Passei a comprar pedais de efeito para a guitarra E aí comecei a conhecer coisas de som, né? Tipo, como funciona um cabo Soldar um cabo para uma guitarra Entender como é que funciona Um parâmetro de um pedal Como é que funciona um delay Um pedal de delay, por exemplo E aí depois como é que eu aplico uma voz Comecei a gravar minhas músicas em casa Ter banda e tudo E aí, enfim Comecei, acabei o ensino médio E aí prestei vertibular para a química E para a música E aí também Nada a ver, né? E foi para a SMD? Não, e aí eu cursei um ano de química ainda Fiz um ano de química Totalmente desencontrado com nada, né? Estava cursando química e tendo banda ainda Sendo guitarrista, sendo música e tudo E aí larguei a química Só parei de ir para a faculdade E aí comecei a estudar para o Enem Fiz sistemas em mídias digitais E entrei para o conservatório de música junto Química já foi na UFC? Foi, foi na UFC E aí sistemas em mídias digitais também na UFC, né? E aí entrei para o conservatório E para os sistemas em mídias digitais Assim, sistemas em mídias digitais É um curso que tem agora Eu acho que 10 anos, né? É um curso relativamente novo da UFC Quando eu entrei estava na terceira turma Se eu não me engano E sempre, eu acho que até hoje É um curso que tem muita formação, assim, né? Você pode trabalhar com educação, com EAD Você pode trabalhar com design Você pode trabalhar com a parte audiovisual Porque você estuda edição Você estuda desenho Você estuda... Tem uma formação comum muito grande De programação De história da arte De várias coisas E aí... De jogos também Inclusive foi uma dessas coisas, assim, né? Tipo, tem uma cadeira lá Que é um projeto integrado Que eu comecei... Eu estava começando a gravar essas coisas para mim e tal Para a banda e tudo E aí a gente começou a fazer um projeto de instalação De arte lá, interativa, né? E aí eu comecei a fazer trilha para a instalação E tudo fazer efeitos sonoros e tal Comecei a estudar gravação e tudo E a tocar mais também Enfim... Aí a gente fez esse produto E eu fiz a trilha sonora para esses produtos E aí fui fazendo para outras instalações Durante o curso e tal E enfim... Nesse meio tempo também Conheci as pessoas do cinema e tal E aí trabalhei para curta-metragens E aí fiz trilha Primeiro o curso que eu comecei a trabalhar Me puseram para fazer som direto Eu nunca tinha feito som direto na vida Fui ser assistente de som direto Segurar o microfone lá E aí fui aprendendo e tudo E aí depois comecei a fazer mixagem e tudo Estudar bastante Ler muito de coisa E até que acabei a faculdade E fiz esse trabalho Que também foi uma instalação Com outro parceiro meu, Afonso Com o Sombina Oral A gente foi para a ponte velha Ali Gravar várias coisas com microfone Que eu tinha desenvolvido Tinha aperfeiçoado e tudo E esse meu amigo também foi lá gravar imagens Fez GIFs e tudo E a gente fez um protótipo e tal E aí eu fiz todo esse estudo De Sombina Oral e tudo E é isso Eu me formei e tal Fiz vários cursos depois no Iatec Entrei para o Porto e estou aí Então na verdade A tua formação Ela não ajudou na escolha Ela não ajudou A escolha já existia O que você foi fazendo Foi só refinando E adquirindo contatos Então A parte de som no SMD Existe Mas ela é bem Ela não é a coisa que mais dá uma atenção E enfim É até um pouco mais É complicado de você ver pessoas Muito interessadas em trabalhar com o som aqui Tanto eu acho que até no cinema É mais difícil Eu acho que o único canto que o som é primordial É só na música Mesmo que no resto Talvez na dança também tem algo Pois é Mas no visual também Pois é Mas aí é uma coisa que o SMD me deu O SMD me deu Que é muito importante Foi jeito de estudar para as coisas Sabe Ser autodidata E ler Se dedicar mesmo E tal Aprender a ir atrás Do jeito certo Isso aí O SMD me deu A convivência com as pessoas Fazer projeto Resolver problema Isso me ajudou Muito assim Sim E aí assim Como que a sua relação com o áudio Uma coisa que a gente tem Batido muitas vezes aqui No audiofílico Tem sido essa questão do Limpar os ouvidos De você E ir refirando sua audição Na conversa que eu fiz com o Rodrigo A gente fala sobre Essa questão Tipo Como que a gente Já está meio que Calejado assim Do som E já Escuta o mundo De uma outra forma E já Não opera Da mesma forma Assim A gente Tem um momento Pelo menos eu Consigo perceber esse momento E fone de ouvido Tem muito a ver com isso Para mim No momento em que eu comecei A ter fone de ouvido E comecei a perceber nuances Entre um e outro Mesmo dois fones de ouvido Muito bons Mas eu comecei a perceber nuances E aí quando eu saia do fone de ouvido Eu ia para a vida real Eu começava a notar Assim Comecei a notar nuances Comecei a notar como A minha localização espacial Passou a A se orientar muito mais Pela minha audição Do que menos pela minha visão Assim A minha audição Ela passou A ter um outro significado Para mim Assim Eu não sei se isso aconteceu contigo Então Acho que algumas coisas Ajudaram bastante Nessa Formação do meu ouvido Acho que a parte musical É muito importante Principalmente Nessa parte do conservatório Eu fiz solfejo Solfejo É basicamente Você conseguir cantar Intervalos entre uma nota e outra De uma forma certa E aí também conseguir escrever A coisa Na partitura E tal Ajuda Bastante Mas ajuda você a conseguir Entender a música Só escutando Então isso é uma coisa Importante Assim Você consegue por exemplo Repetir o jeito Como a pessoa fala É Com a mesma Muita parte importante E acho que repetição Também ajudou muito Tentativa e erro Assim Também E muita repetição Tipo Quando você vai fazer Efeito sonoro Quando você vai mixar a voz Ou quando você vai Colocar um ADR no canto Você tem que escutar muito E infinitas vezes Aquela coisa E aquela coisa Fica na sua cabeça O jeito que a pessoa fala É Como funciona a voz dela E aí você associa Eu gravei com aquele microfone Naquele espaço Por exemplo E aí eu consigo referenciar Naquele jeito Porque eu escutei infinitamente Aquilo ali E aquilo se tornou Uma referência Muito martelada Na minha cabeça Tipo Eu consigo lembrar Por exemplo Falas de trabalhos Que eu participei De curto Por exemplo Exatamente como a pessoa falou Com Timbre e tudo E aí eu Consigo acessar isso Por exemplo Como referência Para outros trabalhos Assim Isso ajuda Por exemplo Eu quero chegar Num timbre Eu sei que aquele timbre É bom Para uma voz E aí eu já passei Para um resultado Que eu consegui aquele timbre Eu já escutei aquele timbre E eu consigo prestar atenção Mais fácil nele Porque eu já fiz isso Outras vezes Eu acho que essa parte De repetição Escutar bastante É a mesma coisa Ou É A mesma coisa Com outras coisas Tipo A mesma coisa gravada Com vários microfones A mesma coisa Como tu disse Ouvida com vários fones Diferentes Você consegue É Ao longo do tempo Com persistência Porque não é uma coisa Que você consegue Fácil Com foco Para para escutar O foco Tipo O foco Não é foco Tipo Ah vou focar Em fazer isso aqui Mais não O foco na audição Sim É E principalmente Essa parte Fazer Eu acho que Efeito sonoro Você trabalhar com reverb Alguma coisa assim Você começa a escutar Por exemplo Eu quero simular O reverb De uma sala Eu tenho um ADR aqui E eu tenho que fazer Suar como se estivesse Naquela sala Que eu gravei o som direto E aí Eu Vamos supor Tentativa e erro Eu começo a mexer Todos os parâmetros Do reverb No fim das contas Você acaba aprendendo Várias coisas Sobre aquilo Que você Só ia aprender Mexendo mesmo Na teoria Você não ia conseguir Fazer Só Notar nuances Quando você falou Dos reverb Os plugins Em geral Eu não sei se você tem Essa impressão Mas Esses plugins De Pro Tools Ou de qualquer outro Dole Eles são coisas Muito De audiófilos Muitas pessoas Talvez Elas não Elas subentendem Claro Elas absorvem Mas elas Elas não entendem Que eu usei Aquele tipo Específico Eu acho que É uma situação Até anterior Eu acho que Dos anos 90 Para cá Principalmente Tipo do K7 Que foi uma coisa Que democratizou muito O som Passando Passando até agora Para essas Aliás Aqueles gravadores Tipo o Tascam Que tinha 4 canais Que você gravava E tudo Até essas interfaces Agora de computador De dois canais Um canal Que foram Todas essas coisas Meios de baratear O som O som E tudo De você percebendo Fazendo suas próprias Gravações E tal Com equipamentos Que não eram Necessariamente Caros Que eram até Acessíveis E tal E são cada vez Mais acessíveis Apesar de Apesar de ainda Terem seu Custo E tudo Assim como Também plugins E essa parte De software Toda Ajudou várias Pessoas A mexerem No som Sem tanto compromisso E eu acho isso Incrível Porque você consegue Fazer uma coisa Muito mais lúdica Você consegue Mexer numa coisa Lá Vou fazer aqui Uma música Vou mexer Nos parâmetros E minha vida Não depende disso Sem compromisso Você está falando Sem compromisso Com o cliente Isso Sem compromisso Com a qualidade Por hobby Eu acho isso Incrível Porque hoje Praticamente Sei lá Não tenho dados Sobre isso Mas infinitas pessoas Mais tem Possibilidade De gravar uma coisa Em casa De produzir um beat Ou produzir Gravar sua voz E gravar suas músicas No violão Em casa De uma forma Muito mais Acessível Do que Eu não sei se mais Que o K7 Porque o K7 É campeão Você tinha um Gravador lá Você apertava o rack E gravava suas coisas Ia fazendo um overdub Enfim Mas É engraçado Que o pessoal O pessoal Você falou isso agora Eu estava pensando O pessoal Antigamente fazia muito isso mesmo Mas hoje não se faz mais isso Eu sei que Esses equipamentos melhores Mas tipo assim O celular Faz até melhor isso Do que o K7 faria Né E o pessoal Não usa o celular Para fazer esse tipo de coisa Tipo O pessoal já usa Outras linguagens De construção Né Eu acho E também Desculpa Mas também Que nos últimos 30 anos Ficou mais visual Ficou menos sonoro Né Enfim Desculpa Enfim É Pois é Sobre isso do celular Né Eu acho que muitos músicos Eles gravam ideias Assim Sei lá Alguma ideia sonora No celular E aí depois Aprimora uma coisa Porque assim No celular Por mais que Você tenha Essa Facilidade De apertar lá no Taut E gravar uma coisa Bem rápido Né E até Às vezes com bastante Qualidade Você É muito complicado Você editar Coisas Assim Sei que tem DAOs Tem o Caustic Por exemplo Tem várias outras Como é que é o nome Que você falou Caustic Que que é isso É uma DAO Pra Você produzir música Gravar música No celular Por exemplo Não é a mais famosa Mas você consegue Fazer isso com ela Daqui a pouco Tô fazendo um tutorial Sobre esse nó Deu Fic Mas até esse momento Até a data de hoje Janeiro de 2020 Vai sair em fevereiro Esse vídeo Mas Pois é Você consegue fazer isso Pelo celular Mas é É tão foda Né Porque a sua tela É bem menor Você não consegue Você tem que dar zoom Acho que Várias vezes E aí Enfim Eu acho que Ainda é Mais vezes Feito pelo computador Isso E aí É continuando Aquela ideia Você consegue mexer E mudar Vários parâmetros Mesmo Se você saber Sem você saber Mesmo O que você está fazendo Mas vai chegando Em resultados Assim que você Nossa Que coisa nova E aí É aquela coisa Que eu falei De tanto fazer Você acaba Percebendo Que aquele botão Faz aquela coisa E você associa Aquela coisa Daquele botão É bem empírico Mesmo Assim Eu acho Eu acho isso incrível Eu acho que É Várias coisas aí por trás Né Design de interface Sua atenção E tudo Para fazer a formação De uma pessoa Mas É cada vez mais fácil Você chegar nesse ponto E é uma linguagem Tipo assim Você vai fazendo isso Porque é isso Linguagem é só input Você vai recebendo E vai O seu cérebro vai começar A interpretar isso E Eu vou dar a palavra A palavra reconhecimento Assim E depois que a gente Descobre algo E especialmente Quando a gente Se entende Como um ser criativo Né A gente Acaba produzindo Que a gente Distribuir aquilo Né E hoje A gente tem Grande problema Disso Porque hoje Se produz muito mais Né Então Acho que inicialmente Qualquer pessoa Que for lidar Com áudio Que for entrar Nessa linguagem Que for Enfim Né Ela tem que Realmente Gostar da viagem E não pensar No destino Nesse destino Mas Gostar dessa viagem E Falar Caramba Que coisa massa Você está ouvindo isso E tal Você vai ficar Aparecendo um maluco Né Então Porque se você For pensar Tipo Ah vou colocar Aqui Uma música Ou colocar Qualquer coisa Audiovisual Né Na internet Ou tentar Distribuir De alguma outra forma E achar Que isso vai Instantaneamente Ter uma recepção Das outras pessoas Hoje mais pessoas Estão produzindo Mais pessoas Querem ser vistas Mais pessoas E aí pra você Achar uma coisa boa Demora assim Né Existe uma montanha De lixo Assim Uma montanha de pessoas Que fazem áudio De whatsapp E pra você Encontrar Nesses áudios De whatsapp Alguma coisa Que preste Né É louco É porque assim Né Como essa Parte da democratização Do som Aconteceu assim De uma forma É Mais que gradativa Né Demorou sei lá Uma década Não Acho que agora Três décadas O que é muito rápido A reforma É É muito rápido É Mas tem isso Né E tipo Você Você para Para escutar As músicas Que estão Ganhando dinheiro Com streaming Por exemplo Que é Bem difícil Né São coisas assim Gravadas em casa Tipo Aquela A Billie Eilish Né Que ganhou O Grammy Agora É Disco Produzido em casa É Muito foda Você não tem controle Sobre Um resultado Porque você tem Um estúdio De um milhão De Sim De dólares Você liga É uma coisa Incrível Dinheiro se torna um fator E sempre De decisivo É Não é Assim Muitas vezes É o que você Está sentindo E Como você consegue Se dedicar A aquilo Assim Como você consegue Gostar daquilo E se expressar Principalmente Porque Mas isso não é novo Assim Isso é algo Que já aconteceu Antes Né É Não sei se é algo Que eu conseguia Conseguiria classificar Como algo Dos nossos tempos Assim Por exemplo A Carole King Que é uma Cantora Compositora Escritora Né Musicista Enfim É Dos Estados Unidos Ela Ela Fez o primeiro álbum dela É Acho que Na década de 70 Acredito Chamado Tapestry E Foi Produzido por um único cara E foi feito Tipo Dela E Depois disso Ela atingiu fama Ela Ficou Né Muito grande Os shows dela São bem grandes Hoje em dia ainda Já é uma senhora Né Já deve ter Seus 70 anos Sei lá É Mas Ela nunca atingiu A fama Do primeiro álbum No Em todos Os álbuns dela Na parte Ela teve alguns hits Depois Mas Quando ela lançar Qualquer álbum dela Novo Ela tinha que cantar Músicas do primeiro ainda Então eu acho que tem uma coisa Aí de você Realmente É É Ter o que colocar E não necessariamente Ter como colocar Né Ter o que fazer E não ter como fazer Acho que os meios Por isso que eu acho que Às vezes quando você vai Produzir YouTube Produzir música O que for Pessoal Uma regra Muito importante Para os dias atuais É Comece de onde você está Faça com o que você tem Exato Porque Às vezes é um momento De epifania Assim De criatividade E daqui a dois anos Você não é mais A mesma pessoa Que é É muito importante Assim Para você É uma coisa Uma coisa importante Demais Assim Mas Vamos seguir um pouco Desse tópico E vamos falar um pouco Sobre Justamente nessas áreas Assim Tipo Uma vez que você abre Seus ouvidos E você começa A trabalhar com áudio Né Quais são as áreas Que a gente trabalha com áudio Você tem contato Com muitas pessoas diferentes Distintas Né No seu trabalho É E E acho que as pessoas Não tem noção Assim Da Tamanho Que você pode Trabalhar usando Seus ouvidos Né É Como eu te disse Eu já fiz coisas assim Já fiz som Para jogos É Desenho de som Já fiz trilha sonora Já fiz trilha sonora Para corta-metragem Som direto É Instalação Sonora Enfim É Trabalhei com som Binaural Gravação E eu acho assim Fiz algumas coisas Diferentes Que a minha formação Me permitiu E o local que eu trabalho Hoje Que é o Portura Sema Eu consigo fazer Várias coisas diferentes Também Nessa parte de som Né É A parte Sei lá Uma das coisas que eu faço Que é gravar espetáculos E performances E shows Que acontecem lá Pode acontecer De várias formas diferentes E pode acontecer De muitas formas iguais Também Mas assim Já gravei Situações Que A performance Era pessoas correndo Assim Por um espaço Bem grande Aberto E você tem que gravar Aquela coisa E saber que A forma de fazer Para o som sair Bom Naquela gravação Ou você vai gravar Num teatro E aí você não pode Deixar nada aparecer Porque vai ser filmado Também E aí você tem que Pendurar microfone Na treliça da iluminação É várias situações Assim que você tem que Desenvolvendo expertise Porque às vezes Você não É Não vai contar Com situação semelhante E aí também Gravar shows Coisas assim Você tem que saber Por exemplo Às vezes como funciona O roteamento De uma mesa Para mandar o sinal De som Para lá E aí pronto Essa parte de gravação É uma das coisas Que eu faço lá Outra parte Que eu trabalho lá É montando Alguns shows Que tem Lá Algumas performances Que foi inclusive Uma parte que eu comecei A trabalhar Quando eu comecei A trabalhar No Porto Irassema Fiz alguns cursos No Iatec Daqui E Dessa parte De sonorização E tudo E aí Algumas situações Lá são Assim Trabalhar com orquestra Você tem que saber O que você está fazendo Sabe E as coisas Acontecem com horário Você tem que saber Montar uma coisa Para não dar microfonia Porque essa parte De som Para ao vivo É uma coisa Muito delicada Tem uma tensão Muito grande Assim As pessoas estão lá Para ver uma apresentação Aí os músicos Estão lá Ansiosos Para mostrar Seu trabalho As pessoas estão Ansiosos Para ver E aí você dá Alguma situação Assim Um microfone E as pessoas Olham Para o técnico De som Então você tem que saber O que está fazendo Se você fizer tudo certo Ninguém te vê Mas se você fizer Alguma coisa errada É Exatamente isso aí E eu acho que Para todas as áreas Do som Assim que você Vai trabalhar Acontece isso Se você Como a audição É uma coisa Muito natural Assim Você começa a escutar Desde que nasce Pode ser que você Não esteja prestando Muita atenção Se você está escutando Mas você está recebendo Essa informação Eu acho que se você Vai forjar Uma realidade Você tem que fazer Aquela coisa Parecer com o real Se Está alguma coisa Assim Meio estranha As pessoas Está alguma coisa estranha Eu não sei dizer O que é Mas Muitas vezes É um trabalho De som Que Não aconteceu Da forma que Devia acontecer Então Tem isso De várias formas Várias formas Diferentes Assim Trabalhando com o som Enfim Outras coisas Que acontecem Lá Os laboratórios De música Que tem as audições O que são São Pessoas mandam Projetos musicais E aí Elas Submetem Uma apresentação Elas submetem Uma apresentação A um júri E aí Esse júri decide Quem vai receber Tutorias O que são Essas tutorias As pessoas São Quatro projetos Pelo menos Ano passado Foi Foram Quatro projetos Selecionados E aí Eles escolhiam Um tutor E aí Esse tutor Ia dizer Como Ia produzir O trabalho deles Ou produzir Um show Ia produzir Uma apresentação Isso acontece Para música Para teatro Eu acho Que para artes visuais O processo Está sendo Diferente E para o Audiovisual Também é diferente Lá no Porto Mas tem essas áreas No Porto Que recebem Tutorias Enfim Na música Já aconteceram De Projetos Chamarem Tutores Tipo a Mamonde Já foi Em 2018 Em 2019 O Omulu Foi agora Em 2019 Antes de eu entrar Lá Eu entrei em 2018 No Porto Eu li minha Já foi Que é um produtor De vários Artistas Grandes Aqui Já produziu Coisas O Arthur Lindsay Também Que produziu O disco Do Caetano Já toca Com Marisa Um monte Várias pessoas Se não me engano É É uma oportunidade Incrível Você que tem um projeto E está Trabalhando nele É uma música A gente sabe Que trabalhar com cultura Que é uma coisa Muito complicada Ter um espaço Nesse Como o Porto Que apoia Dessa forma Trazendo uma pessoa Trazendo uma pessoa Dando oportunidade De uma pessoa Que você Tem como influência Escutar seu trabalho E opinar Sobre ele E dizer Como você pode fazer De uma forma Melhor Ou se você Já está fazendo De uma forma Maravilhosa O que é que você Pode Sei lá Mudar um pouquinho Outro Mas deixa eu te falar Uma coisa Com esse contato Que existe Né Com os Enfim Outros artistas E o próprio contato Que você tem Com os alunos Existe uma coisa Que eu acho Que é muito doida Nesse processo De criação E de tutoria E de docência Né Muitas vezes Os alunos Não sabem O que eles querem Eles estão explorando Esse setor Deles Esse setor De vida deles Né E Eu não sei Assim Contigo Assim Mas eu Particularmente É Eu tateei Muitas coisas Ainda tateio Na verdade Até hoje Com relação Ao som Assim E Sobre essa questão Específica Voltando Né A quantidade De áreas Que você pode Trabalhar com Audiovisual Eu Acho que Às vezes Eu acho Que é meio Que uma É uma Jornada Sem fim Assim Buscar Sabe E às vezes Eu sinto Porque Muitas vezes Chega para o aluno E fala assim Mas o que você quer E o aluno Não sabe o que quer E aí você olha para si mesmo E você fala Mas o que eu quero E você fala Poxa Eu não sei Mas eu estou curtindo Essa viagem Então assim Como é que os alunos Eles Eles conseguem Chegar em tal ponto Você sente assim Que os alunos Eles são muito Bem decididos Ou que tipo Não Eles estão Explorando mesmo E muitas vezes Existe um Uma crise Talvez Deles mesmos Tu diz Dos laboratórios Dos laboratórios E os alunos em geral Assim Que trabalham contigo Eu acho assim No caso dos laboratórios Você lida muito com criação Criação é uma coisa muito Muito pessoal Tem a outra situação lá Que a gente declara Essa coisa dos alunos Que é a parte Do percurso de som Que inclusive Tu já deu aula lá A gente vê que é uma coisa Um pouco diferente Porque você está transmitindo Um conhecimento Que a pessoa não tem Muitas vezes lá É uma forma melhor De fazer aquilo E aí a pessoa Aceita aquilo Como você está dizendo Que você ia ser o professor Mas quando você está Sendo Recebendo uma tutoria Que você já cria Você já tem um expertise Naquilo Algumas vezes Você lida com situações Que é questão de gosto Não é como se você Fosse dar aula lá E fosse dizer Eu prefiro botar O microfone aqui O mais perto da boca possível Da pessoa sem aparecer na tela Porque aparece melhor o som Não é o prefiro É o jeito Mais fácil Você conseguir um som bom Mas aí Quando você vai dizer Por exemplo Não, eu prefiro Sei lá Uma coisa bem aleatória Eu prefiro um metrônomo Duplicado para gravar Eu prefiro que você grave desse jeito E a pessoa não consegue Gravar de jeito nenhum Ou sempre preferiu Uma coisa mais tranquila Para gravar Às vezes é questão de gosto Algumas coisas de estética Esse exemplo não foi tão bom Porque não lida com estética Não, tipo assim Quando você, por exemplo Quer fazer Sei lá Estilos diferentes De gravação Uma gravação com lapela Ou com shotgun Porque você prefere algo Mais ruidoso Mas também dando mais liberdade Para o ator Ou algo do tipo Ou você vai gravar com lapela Que é mais limpo Isso é uma das coisas Mas nesse macro tema Que a gente está conversando aqui É porque às vezes A gente divaga um pouco Mas Eu acho que Não é diferença exatamente De estéticas Mas diferenças diárias Assim De emprego mesmo Não emprego no sentido Necessariamente De trabalho De CLT Mas no sentido De você se empregar Você está participando De alguma coisa De alguma forma E muitas vezes A pessoa fala Não, eu gosto da sonoridade Mas eu não sei Se eu quero trabalhar Com música Relacionado com A parte de PA Eu não sei Se eu quero trabalhar Com a parte De sendo músico Eu não sei Se eu quero trabalhar Com a parte De produzir Trilhas musicais Trilhas musicais Trilhas musicais Trilhas sonoras De filmes Ou se eu prefiro Fazer isso em jogos Ou se eu prefiro Fazer isso em Sei lá E aí você trabalhar Com bandas Com orquestras Ou com voz e violão Ou com Com danças Que você estava falando De sair correndo atrás De um De performance É uma área ampla É uma área ampla Não sei se tem muito dinheiro Mas Mas Que ampla é É Pois é Eu acho que é uma coisa Muito determinística Depende muito Das situações Que se mostram Para você Se por exemplo Você começou a tocar Que nem eu Adolescente No colégio Você pode Fazer música E sonar um maestro Ou você pode Fazer música E tocar Na banda de baile Ou Enfim Várias outras coisas Assim né Você pode Trabalhar com som De várias formas Porque as situações Se mostram para você É Eu No meu caso Por exemplo Eu fiz uma trilha Para uma instalação Em um trabalho E aí foram aparecendo Situações Que não eram Instalações Interativas Trabalhar com jogos E hoje E hoje Eu estou Trabalhando Em algumas situações Como road Ou como PA Em alguns Alguns shows Lá no meu trabalho Tudo E São Muito do que se mostra Para você Se você Às vezes Você gosta muito De fazer uma coisa E não necessariamente Você vai se dedicar Aquilo Profissionalmente Mas você pode Estar em uma área Próxima Você também Tipo É como a gente Estava falando Uma vez né A gente Que trabalha Com som Muitas vezes Não trabalha Só com som Ou não trabalha Só com som Para uma coisa Trabalha com vídeo Também Ou você trabalha Com todas as áreas De som Que você conseguir Porque Aparecem Situações diversas E aí você Já fez uma coisa Parecida ali E consegue Ir fazendo né Eu acho que é muito Disso assim Você vai fazendo Você vai fazendo Coisas assim E aí assim Como você consegue Gravar Uma situação Controlada Se aparece Uma situação Louca Você já gravou Você já sabe Como o equipamento Funciona Porque não né Vai aparecendo Várias situações Dessas assim Que você se pergunta Por que não E aí você vai fazendo E aí quando você vê Fez várias Coisas De áreas Completamente diferentes Assim Eu acho isso Legal assim Dá uma crise de identidade Muitas vezes É muito Às vezes até complicado Tipo De parar e Pensar Não vou me dedicar A uma coisa Para estudar Específica E aí Não saber exatamente O que Porque você quer Fazer um monte De coisas Eu acho que Isso é uma crise Muito próxima De pessoas Que trabalham Com o que seria Chamada de técnico Uma pessoa Que é técnico E não Menos com músicos Talvez No sentido Vou dizer o sentido Certo Porque tem pessoas Que são músicos São técnicos A Dora Estava aqui Há algum tempo Atrás Falando sobre Algumas coisas Das aulas dela E algumas coisas Do processo De Ensino Coletivo E tal E A Dora É professora De violoncelo Da UFC E ela Estava falando Assim Sobre Você toca Horas por dia E com seis meses E com seis meses Você já é um iniciante Mas assim Demora anos Você praticando Sempre 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 aquele mesmo instrumento Tudo bem Pode ter uma coisa ou outra Mas por exemplo O Pingo também Que estava aqui Ele toca o violão E o violão de nylon Especificamente E ele constrói o estilo dele Em cima daquele violão de nylon E aí já é uma outra coisa Né Mas eu sinto que Quando a gente Trabalha com Com É Esses processos Assim de De Como é que eu posso dizer É Gravações Enfim É Gravações Gravações É De gravarções De 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 fazer áudio ao vivo Enfim Às vezes a gente fica um pouco perdido Porque a gente É meio que um aracarrapato Assim A gente está Na Numa arte coletiva Ou até mesmo Numa arte dos outros Vamos dizer assim Né E a Mas ao mesmo tempo A gente tem a nossa arte A gente tem o nosso espaço A gente tem a nossa É Mas a gente não Não se encontra Talvez até por não ser reconhecido Né Como as pessoas não reconhecem a gente A gente acaba Talvez não se reconhecendo também É um negócio meio maluco isso Mas isso que você falou É verdade Assim Tipo eu Particularmente trabalho No audiovisual Em diversas áreas diferentes Né Trabalho muito com edição Trabalho Escrevendo alguma coisa Trabalho Enfim Sou cinegrafista recorrentemente Mas A minha grande paixão é o som Assim Se eu pudesse trabalhar só com o som Era o que eu faria Né Mas ao mesmo tempo Também é o som Do audiovisual Sim Eu não trabalharia com som Em um monte de outras coisas Tanto que tem muita gente Que vem aqui e fala sobre som E eu fico maravilhado Assim Porque são Outros universos Assim Tipo você fazer som De show De coisa ao vivo De show ao vivo De concerto De palestra Ou o que for Não é minha área Não é o que eu faço Né Mas ao mesmo tempo Existe uma beleza Existe uma construção Pois é Som é uma coisa Acho que quem gosta Realmente de som Tem várias crises Assim Se não teve Que sorte Viu Porque Realmente assim Não é uma área Reconhecida Pela maioria das pessoas A maioria das pessoas Até Esse nosso compasso Também deprível É É a realidade Né Mas a maioria das pessoas Assim Não faz ideia Do que acontece lá E muitas vezes Delibera sobre aquilo Né Sim É muito Delicado Assim E muita Essa parte técnica Também que as pessoas Não entendem como É Possibilidade Artística Porque você pode Realmente estar fazendo A coisa ali Técnica Virando botão Sim Mas tem várias Outras escolhas Que você pode fazer Que vão Beneficiar É Ou Desajudar Né Várias Situações Né Você pode É Querer Assim Se você quiser fazer Se você for música E quiser fazer raiva A um técnico de som Você fez raiva A pessoa errada Por exemplo Né Porque a pessoa Pode ferrar com o seu som Sim E assim Essas coisas que as pessoas Não param pra imaginar Que giram em torno do som Né Que Você tá Sei lá Às vezes Quando você tá começando Um processo de formação audiovisual Você tá num set de gravação É Quem trabalha com som Tá lá tentando captar o melhor som E o resto das pessoas Da equipe Tá fazendo barulho Numa situação Ou estão destacadas É Ou então Todo mundo trabalha junto Olhando ali pro pessoal da fotografia Mas não trabalha junto Olhando pro pessoal do som Ou você tá querendo gravar um ambiente Lá E as pessoas estão falando Lá no fundo E aí É galera Cala a boca Essas coisas assim Que Eu quando vou dar Vou dar Alguma cadeira Ou algum curso de som Né Eu falo isso Eu falo assim Olha Curso não Mas cadeira Cadeira especificamente Quando você tem muitos alunos Que São de uma formação de audiovisual E na introdução Querem som Eu falo Pelo menos O que eu quero que vocês saiam Dessa cadeira É respeitando o som Né Criativamente Tecnicamente Né Não vai botar uma pessoa Pra segurar uma vara de boom Por 15 minutos Pois é Né Porque Se você conseguir Se você conseguir segurar uma vara de boom Aqui sem tremer Por 7 minutos Aí tudo bem Beleza Eu te dou Te dou carta branca Mas ninguém consegue Pois é É isso Muitas vezes É É É Uma Questão de amor mesmo Trabalhar com som Porque É Muitas vezes as pessoas vão fazer Sei lá Visita de set Né Também não chama a pessoa do som É Umas coisas assim É Ou então Tem aquele velho papo De resolver na pós Né Não A gente vai gravar aqui Nessa situação Barulhenta Mas na edição A gente resolve A coisa que sim Ou grava Enfim Tem vários âmbitos Assim A gente tá realmente Bem deprimei Não sei como é É Mas É a realidade né É Bom Então Vamos dar uma parada Aqui Dar uma saída E tomar um sorvete Fazer uma coisa Porque É triste Bom É Esse foi mais um Conversas Audiofílicas Se você quiser conferir Mais outros Dá uma olhada No canal Do Audiofílico.com O Thiago Quer deixar algum Contato Thiago Não Tô tudo tranquilo Não falem comigo Não Que isso Cara Mas se você Procurar o Thiago Deixa eu mudar Essa resposta Falei Falei Não Falei 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 Sei lá Se alguém quiser Contato É ThiagoCamposCB Sem H Arroba Gmail.com Tiago Sem H TiagoCamposCB Arroba Beleza O Thiago Também está No Porto Tenham uma visita No Porto Conheçam Esse espaço E no mais Confiram Outras Conversas Audiofílicas Deem olhadas Nos outros vídeos Que nós temos No canal O Thiago Talvez Esteja participando De ver alguns vídeos No futuro E é isso Um abraço Até a próxima E tchau 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 Tchau, tchau.